Fala galera, eu sou o Thiago Furacão e seja bem-vindo a mais um vídeo. Galera, eu e a Thaís estamos aqui numa localização que foi passado pra gente e passaram pra gente que aqui era um centro de reunião, só que não souberam dizer pra gente que tipo de reunião que faziam aqui, se era reunião de estudo, se era reunião de igreja, se era reunião de trabalho, a gente não sabe, né Thaís? Isso. Só foi falado pra gente que aqui era um centro de reunião. Passaram a localização, foi bem difícil de a gente achar, mas conseguimos encontrar. É no meio do mato, né Thaís? Sim. É no meio de uma floresta, cara. E parece que o local já tá abandonado há um bom tempo, né Thaís? Isso. E a pessoa que passou pra gente, Thiago, ela não frequentava isso daqui, né? Ela ouviu falar e passou pra gente essa história. Então assim, a gente não sabe muita coisa desse local. A gente veio hoje pra conhecer. A gente não sabe se a história que foi passada pra gente é verídica, mas o que foi passado pra gente é que numa noite que estava tendo reunião aqui no local e apareceu um cara muito estranho no meio da reunião. Ele começou a falar que ele era o dono da propriedade, que ele morava aqui e o pessoal ficou meio sem entender o que aconteceu. Depois da reunião, ninguém viu mais esse cara e o pessoal acha que ele era um espírito. Então, ninguém mais viu esse cara. E depois de um tempo, o local ficou abandonado. A gente não sabe o que aconteceu, o porquê que está abandonado. Então, a gente vai dar uma olhada, ver se está aberto, como que é o local, pra gente fazer a investigação e tentar descobrir o que aconteceu e pra ver se essa história é verídica ou o que aconteceu, certo? Isso mesmo. Já dá pra ver aqui, Thiago, que lugar era bem bonito, né? Dois andar. Dois andar. Um local top pra caramba. Então, pessoal, vamos ver se a gente consegue entrar lá dentro. Vamos mostrar detalhes pra vocês. Então, deixa muito like, se inscreve no canal e bora pra mais uma aventura. E a princípio, o lugar era bem bonito, né, Thiago? Então, olha. Dois andar. Essa madeirinha já está bem antiga. Tem uma estradinha ali, ó. Tem. A porta era de sandona, né? Aham. Trancadeada ali, ó. Onde? Naquela janela. Trancada? Trancada. Vamos ver ali, dá pra ver? Isso vai estar tudo quebrado. Aham. Ai. Nossa, o Thiago era grande, hein? Thaís. Ah. Dá pra entrar por ali, ó. Por onde? Entra a porta, hein? Tem uma janela aberta ali. Olha lá. Tá vendo essa casa em volta dele inteiro, Thaís? Sim. Legal, né? Acho que a gente consegue tirar aqui, ó. Eita, mano. Vixe Maria. Trancou consigo? Consegue? Entra aí. Help, please. Olha o cinto ali. Sim. Aqui era uma cozinha, ó. Pelo jeito, né? Era uma cozinha. Olha que piazana. Aqui é aquele litro. Ó, tem, ó. Aí vazando tudo. Conta pra ninguém. Olha isso aqui, cara. Nossa, que bonito, né? É madeira. A gente não sabe se era de reunião de empresa. A gente não sabe se era reunião de escola. Do que que era, né, Tiara? Porque a pessoa que falou pra gente, ela também só ouviu falar essa história. Olha, tem um papel aqui, ó. A gente tem uma coisa. Bastante livros, tá vendo? Uhum. Olha, Tiara, tem todas as lâmpadas, ó. Tá? Todas as lâmpadas. Olha, um extintor. Tem alguém aí? Quer a banheira? Oxi. Ó, tem uns quadros. Nossa, Tiara, abandonaram tudo aqui, véi. Caramba, se eu tenho que ter aqui é a parte da reunião. Ah, aqui. Olha, olha aqui. Quieto. Ó o ar-condicionado, Tiara. Tu, Ian. Estranho, hein, véi? É. Aqui é o outro banheiro. Banheiro grande, ó. Pias. Cuidado. Ixi, tô trancada, hein. Será que é aquela chave lá? Deixa eu pegar ela lá pra ver, tá isso? Aqui não tem nada. Que lugar louco, cara. Deixa eu ver a gente pra lá de dentro. Então. Por que que só essa porta é trancada? Então, cara, muito estranho. Vamos ver ali no segundo andar? De um andar de baixo? Vamos. Mas tem alguma coisa ali. Ó o que dá, tá vendo? Foi, hein. Tem uma carteada. Toma sua lanterna. Aqui é a sala da reunião, pelo jeito. Sim. Você troca todas as cadeiras? Ah, tem escada aqui. Sai, sai daqui. Olha, colocaram pra subir por aí. Ai, aquele quarto tá trancado? É. Deixa eu ver. Pera aí. Tem uma cadeira. Entra lá pra você ver. Sobra lá. Ai, mas só tem a cadeira? E uma vassoura. Estranho, cara. Tem uma cadeira aqui, ó. Tem uma. Vamos descer essa escada ali pra ver. Literalmente no meio do mato. Ah? Literalmente no meio do mato. O que que é isso? É osso. De animal, ó. De animal? De mago. Quem que é, amor? Será? Não se dá. Pelo jeito, aqui, com a poeira que tá lá dentro, tá muito tempo abandonado. Muito tempo, tá isso. Muito, muito tempo. Muito, muito tempo. Muito. Muito, muito tempo. Muito, muito, muito tempo. A gente fazia aquelas pinturas, não é? Sim. Hã? Sim. Caraca, véi. Do que que será que é esse lugar, Tiago? Não sei. Olha esse portão, né? Estranho demais, velho. Olha esse. Olha o chão. Olha, essa porta tava trancada. E abriram. Mas ela tava trancada por dentro. Como que tranca essa porta por dentro? Sei lá, cara. Será que tem alguma passagem por isso? Não, acho que daí passaram pela janela. Será que não? Sei lá, Tiago. E aquela pia ali? Não, não é nada. Cara. O que? Eu vi um negócio. Que negócio? Olha lá. O que? No meio dessas ervas. Tem um telhado? Será que dá pra ir lá? Vamos ver essa pia aqui primeiro, Tiago. Não tem mais nada, Tiago. Mas tá muito mato aí. E lá, pai, lá. Perigoso de cobre. É uma pia, como? Sim. E lá, cara. Você viu? Aham. Será que tem trilha pra ir lá? Eu sei. Tá muito mato. Tem uma entrada ali, ó. Hum? Tem uma entrada aqui. Ó. Foi passado por aqui. Tá, tá amassado. Será que não era religião, centro... Olha, tem marca recente. Então, religião o quê? Centro de reunião de mato? Não sei como que fala. Mato? Por que que no meio do mato? Tiago, essas pegadas é recente, ó. Porque choveu. Cuidado, cara. Gente, cobra aqui, ó. Ué, tem um parquinho. Tem um parquinho. Um quiosque. Quiosque. Olha. Bem destruído, cara. Filma tudo aí, que eu vou dar uma olhada aqui, cara. Talvez, assim, o pessoal fazer reunião, depois fazer um churrasquinho. Hum? Minha curiosidade. É, ou as, vamos supor, reunião era do... Dos... Quem trabalhava, não sei, da empresa, aí os... Os companheiros ficavam com os filhos aqui, não sei, cara. Pode ser, cara. É isso, eu vou ter mais aqui pra dar uma olhada. Cuidado, cara. Olha o parquinho. Deveria ser balanguinhos aqui, ó. Tá bem abandonado. Aqui eu não vi poste de energia. Tiago, cuidado. Aqui. Tá escadinho. Aqui são correntes. Tiago Não, Tiago, vai longe não Estou ficando com medo Tiago Meu Deus Vai se perder nesse mato Você subiu Tiago 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 Tchau que está correndo Tá, 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 tá Freaky O que? Oi Certíssimo tinha alguém lá Barulho de corrente batendo Hein? Eu estou e subiu Estou? Então Nossa senhora Como que passa aqui? Pessoal A gente vai estar indo embora Eu escutei barulho de corrente lá Vocês escutaram? Subiu? Sim Não sei se tem alguém no meio dessa mata aí É longe pra caramba Não tem casa perto Eu não sei se tem alguém aí, Thais Estranho, né? Cara, corri, velho Dá medo de ser alguém, cara O que vai estar fazendo aí? Vamos sair daqui Vamos Galera Tamo junto É nóis, falou, fui! Sous ae Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL